Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Infoência. Nesse vídeo discutirei sobre a Neuro Gastronomia, uma área recente da neurociência dedicada ao estudo da percepção do sabor dos alimentos e da maneira como esse afeta, sobretudo, os nossos processos de cognição e memória. E também sobre o Multifood, um novo movimento com origem no Japão que visa, através da alimentação, promover a liberação de neurotransmissores em nosso cérebro, responsáveis essencialmente pelo nosso bem-estar. Verdade é que no exato momento em que saboreamos um alimento, o desencadeamento de processos que se sucedem em nosso organismo e, em especial, em nosso extraordinário cérebro humano, de fato, vão muito além da mera obtenção de nutrientes propriamente ditos. Fato este que, basicamente, inspirou a área da gastronomia a buscar respaldo científico na neurociência para a fundamentação teórica dos efeitos bioquímicos que se relacionam com toda a cadeia envolvida no processo de ingestão de alimentos. Todavia, de modo oposto às demais espécies do planeta, para nós, seres humanos, de modo geral, comer não se trata de uma atitude puramente intuitiva, uma vez que, neste momento, os nossos órgãos sensoriais, bastante apurados, captam e percebem uma experiência que, na prática, pode ser muito mais rica e sofisticada, principalmente quando estão associadas a esta equação em inúmeros outros aspectos, como, por exemplo, as nossas emoções e a nossa memória, que, justamente, ativam complexos gatilhos mentais que surgem, aliás, pelo simples fato de estarmos diante de um prato de comida. Contudo, como esperado, em termos neurogastronômicos, a maior parte da informação obtida em nosso cérebro é proveniente do gosto, sendo que, nesse ponto, o paladar destaca-se em relação aos demais sentidos, do olfato, do tato, da visão e da audição. Isso porque o sabor é percebido em nossa língua pelas papilas gustativas, que, a grosso modo, enviam mensagens ao nosso sistema nervoso central, dizendo se o alimento é bom ou não. Apesar disso, enquanto comemos, por outro lado, todos os demais sentidos também participam ativamente dessa atividade. Assim, por exemplo, tanto o olfato quanto a visão auxiliam-nos, respectivamente, na percepção dos alimentos a seu modo, fornecendo pistas importantes em termos evolutivos sobre o cheiro e o visual de um alimento, que, possivelmente, pode ou não representar um risco para a nossa saúde. Entretanto, muito além disso, os cinco tipos perceptíveis de gosto através do nosso paladar, que englobam, desde os clássicos doce e salgado, passando pelo ácido e pelo amargo, e incluindo até mesmo o umami, recombinam-se de incontáveis maneiras, proporcionando-nos, consequentemente, uma enorme possibilidade de sensações e informações sobre o alimento. Tudo isso graças aos numerosos receptores nervosos presentes em nossa boca. Além disso, não podemos excluir também outros quesitos, que igualmente modificam completamente a nossa forma de percepção gastronômica, como a temperatura da comida, a aparência visual, a cor do alimento, a sua textura e, inclusive, o seu formato. Fatores esses que, em última instância, podem ser determinantes no nível de aceitação do prato, que pode, sobretudo, despertar-nos sentimentos imediatos de desejo ou de repulsa. Contudo, diversas regiões do nosso cérebro participam também desse intrincado processo, especialmente as áreas cerebrais relacionadas às emoções, às nossas expectativas e, principalmente, a nossa memória, motivando-nos, entre outras coisas, na disposição para o consumo destes alimentos. Na prática, sempre que estamos diante de um prato e este desperta em nós lembranças e memórias de momentos em que comemos algo parecido, consequentemente, pelo simples fato de termos ou não recordações positivas vinculadas a um determinado prato em específico, as memórias afetivas imediatamente são despertadas, trazendo consigo sentimentos e emoções. No entanto, muito além do que meramente diz respeito a estes processos mentais relativos à memória gustativa desencadeados pelo nosso sistema emocional, um novo conceito conhecido como mood food ou alimentos da felicidade vem ganhando destaque e virando tendência, sobretudo pelo fato de que a cozinha desempenha em nós um alto grau de influência nos nossos estados de humor e bem-estar. Dessa maneira, a proposta estabelecida pelo mood food justamente busca utilizar nas receitas ingredientes e temperos que liberem determinadas substâncias bioquímicas em nosso cérebro, conhecidas como neurotransmissores, encarregadas, entre outras coisas, de elevar os nossos níveis de felicidade, como por exemplo, a serotonina e a endorfina. Com a função de transmissão de mensagens no cérebro, a serotonina regula o nosso humor e apetite, auxiliando também no bom funcionamento de diversos hormônios do corpo, aumentando o processo de relaxamento e a sensação de bem-estar. Contudo, a produção desse neurotransmissor em nosso organismo depende de substâncias ingeridas em nossa alimentação, como a vitamina B3 e de um aminoácido essencial conhecido como tripofano, nutriente este que podemos obter por meio de uma dieta baseada em alimentos como os peixes, o leite, os ovos ou até mesmo a soja. A endorfina, todavia, conhecida popularmente como o hormônio do prazer, geralmente é liberada mediante a prática de exercícios físicos, trazendo para nós a sensação de alegria e relaxamento. Porém, ela também pode ser estimulada e induzida via alimentação, através de alimentos que fomentem a sua produção pela hipófise, como, por exemplo, as pimentas, a aveia, o chocolate meio amargo e também as sementes de abóbora. Verdadeiramente, por desempenhar em papéis extremamente importantes em nosso sistema nervoso central, nutrientes como estes obtidos na alimentação são fundamentais para o equilíbrio e para a manutenção adequada de uma vida saudável. Por esse motivo, a neurogastronomia e, recentemente, o mood food trazem cada vez mais conhecimentos indispensáveis que contribuem para a nossa qualidade de vida, uma vez que o que ingerimos, além de prover a energia necessária para as nossas funções vitais, sobretudo, desempenha um impacto considerável em nossas emoções e estados de humor. E você já imaginava que a gastronomia e a neurociência poderiam estar assim, então, interconectadas? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!